Fala Rapaziada Beleza Vamos ver aqui, sejam bem-vindos A mais um vídeo E vamos pessoal Hoje estamos aqui com o primeiro episódio Da série de Pokémon GO Eu sei que ainda não sou no Brasil Não estou usando fake GPS Não estou usando VPN Não estou usando nada Eu simplesmente acabei de criar O meu personagem A gente vai criar junto aqui E vamos pegar nosso primeiro Pokémon Então, alguma hora Eu vou ter que fazer isso com vocês Eu quero gravar tudo Eu acabei de fazer uma conta no Brasil Não fiz conta fora Não fiz conta em nenhum lugar Provavelmente hoje ou amanhã Deve lançar aqui no Brasil Agora é 15 para meio dia Do dia 20 de julho Então, provavelmente hoje ou amanhã Deve sair Eu espero que saia logo Então, vamos lá Ó Isso aqui é o professor Willow Vem lá, professor Willow Hummm... Aqui ele está falando basicamente Que é o jogo, né? Beleza Hummm... Hummm... E eu estou de pontufa Sim Beleza Tá, aqui eu posso escolher Entre a menina e o menino Eu vou escolher o menino mesmo Beleza Agora tem que criar meu personagem Que vai ficar para sempre, né? Então, espera aí Deixa eu ver... Uma cor de cabelo... Não... Ah, é cor de pele Isso daqui eu vou colocar... Tudo aqui Beleza Cor de cabelo agora, vai Hummm... Roxo Azul Preto mesmo, eu acho Preto Beleza Vou por... Vou por o olho azul, mano Porque o olho azul dá viu, galera O olho azul dá viu Vou por o olho azul, mano O olho azul é da hora, mano O olho azul é da hora Bacana, né? Vamos ver o bonezinho Acho que eu vou deixar esse, mano Eu gostei desse Eu gostei desse Beleza E... Eu estou coisando E... Estou me chamando Mano, não sei que cor de camisa eu uso Laranja Mano, laranja está bem da hora, hein? Laranja está bem da hora Acho que eu vou ficar de laranja, hein? Mas eu gosto de vermelho também, mano O que é que é laranja? Vai Escolha a laranja Laranja Beleza Agora a calça Esse daqui está da hora também, hein? Hummm... Temezinho Temezinho agora Laranjinha também, né? Agora a mochilinha Mochilinha Sou um cara que combina, né mano? Sou um cara que combora Esse daqui está da hora também, hein? Nossa Fiquei bonito, hein? Fiquei bonito, mano Nossa Senhora Derri da Pokémon NERB Beleza Hummm... Então a gente tem 3 Pokémons aqui, galera Temos o Squirtle Temos o Charmander E temos o Bulbasaur aqui, né? Pra gente pegar Hummm... Se eu demorar um pouco pra escolher aqui, galerinha Se eu demorar um pouquinho aqui pra escolher Vai aparecer o Pikachu Fiquei olhando Fiquei olhando Vai pro cachorro Vai pro cachorro Aparece, maldito Hummm... Ó... Eu vou até no meu banheiro, mano Porque lá eu vou capturar o meu Squirtle lá no banheiro, mano Tá vendo? Vou pescar o Squirtle aqui no banheiro, filho Eu já derrubo tudo Já... já acabo com o planeta aqui Ai meu Deus do céu Quase que eu copiei o negócio aqui Ai, tá demorando com isso daqui Não, tô demorando pra escolher Tô demorando pra escolher Hummm... Vai Vai Pikachu, como, né, mano? Isso daqui, no caso, é um easter egg, galera Na hora que você escolher o primeiro Pokémon Vai... Se você não escolher O Pikachu vai enxergar aqui no rolê, sabe? O Pikachu vai enxergar Vai falar Ah, mas escolhe então, tá ligado? E vocês vão poder escolher o Pikachu também Eu, no meu caso Não sei qual os três escolher Os quatro Bom, o Leon Do Coisa de Nariz Ele falou pra mim escolher Pra escolher o Pikachu, né, cara? Eu sei Ah... Ah, será, 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 será Será, mano? Ah, mas acho que vou pegar o Charmander mesmo, hein Vou pegar o Charmander Beleza, yes, não Ai Tem o Charmander no meu banheiro Tem o Charmander no meu banheiro Tem o Charmander no meu banheiro Ai, é o Poké-Bola pro gol E aí Ai, eu consegui bugar tudo Ai, eu buguei tudo Buguei tudo Buguei tudo Buguei tudo Já era, buguei tudo Consegui acabar com tudo Meu Deus Voltei aqui galera Voltei, consegui Ó, tamo aqui Só escolher o setor agora, vai Eu não sei, eu queria pegar o pique a chuva mano Mas já que eu Eu, Gabriel Vou ser da equipe red, vermelha Vou escolher o Charmão aí Cadê o Charmão? Cadê? Aqui o Charmão do meu banheiro Meu Deus Acertei Vai, uma Duas Três Pegamos Boa Charmander Tá, a gente ganhou 100 XP 500 de Pokémon Total 600 E pegamos aqui o nosso Charmander Uou Beleza Beleza Nosso Charmander Não, como assim tá válido Nossa, que droga Vou pôr Gabriel Ahn Wolf Wolf Youtube Vamos ver Wolf Youtube Nossa, como assim mano? Nem o Wolf Youtube da... Caraca Beleza Beleza Tá Agora basicamente Não tem nada Porque não foi lançado ainda né? Então não tem o que esperar lançar agora Tinha aqui fora do banheiro Eu tava pescando um Charmander Tava pescando um Charmander ali Mas bom É... Pegamos o nosso primeiro Pokémon Temos aqui ó Nosso Charmander O CP dele é de 12 Ele ainda é bem fraco ainda né? Vai demorar muito Pegar um Charizard Então meu Eu espero de coração Que vocês estão curtindo aí velho Esse primeiro episódio Vamos ter mais episódios Amanhã provavelmente Vai lançar aqui no Brasil mano Eu tenho quase certeza que amanhã Dia 21, quinta-feira Vai lançar oficialmente Eu já fiz essa primeira parte Pra mim já pulava a primeira parte Mano Já chegar com tudo no rolê tá ligado? Já chegar com tudo Começar a caçar Pokémon e tudo mais Eu peguei o Charmander Porque eu quero ficar na equipe vermelha galera Sim A equipe vermelha vai ser a minha Então a galera de Londrina aí Região Que quiser ser da equipe vermelha Que quiser defender o ginásio comigo Já sabem Seja a equipe vermelha Que eu vou ser a equipe vermelha Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Beleza? Bom Charmander eu espero que essa região Que tenha bastante Eu Diga pegar o Pikachu Mas não sei Eu gosto mais do Charmander Cara Eu gosto mais do Charmander Então Peguei o Charmander Eu gosto muito de Pokémon de fogo É a minha opinião Então beleza Então ó Esse daqui vai ser meu bonequinho Ó Aqui tem um lago na frente de casa né Que serve pra gente pegar os Pokémon e tudo mais Bem melhorado que eu vou tomar um pau no começo aqui né Na verdade não tem batalha né É mais pra gente batalhar Pra gente batalhar com o ginásio Digamos assim Vamos ver o que eu tenho aqui de itens Itens Eu tenho dois incensos O essencial O essencial pra quem não sabe Ele atrai Pokémon pra perto de você Eu tenho aqui 50 Pokébolas Tenho uma câmera E tenho o Egg Incubator Beleza Bacana Bacana Então meu Eu espero que vocês tenham gostado Qual o primeiro Pokémon de vocês? Deixem nos comentários E meu Se você ver algum ginásio Uma coisa com meu nick aí Que é Wolfão E Y do Youtube TT É porque sou eu Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui o like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Pescamos no Charmander mano né Pescamos no Charmander Então conseguimos pescar Pokémons aí já né Então eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Que mais no meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Vou estar acompanhando tudo o que tá acontecendo no Pokémon GO Hoje no mundo Então meu Vamos torcer pra lançar oficialmente isso no Brasil Hoje E meu Vocês que tão jogando com fake GPS Mas eu não dei nada contra cara Mas eu acho que a graça do jogo É você tipo sair e pegar Pokémon Não jogar no PC Esses negócios tá ligado? Então É por isso que eu não trouxe nenhuma série de Pokémon no PC Pokémon GO no PC Ou com fake GPS Porque eu acho que a graça É você sair e andar e pegar os Pokémons na raça Ligado? Então é minha opinião Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Um beijão pra vocês E tamo junto, viu? Tchau